E aí pessoal, aqui é quem fala o Arcante, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu retorno aqui com o RimWorld Girossauros E galera, seguinte, eu comprei um novo monitor pra mim, pra quem me acompanha há tempo sabe que o meu monitor não era 1080p Eu gravava nessa resolução aqui, 1440x810, era o meu monitor antigo, e agora eu estou gravando em 1920x1850 Então, a qualidade aumentou, se você assiste meus vídeos no monitor dessa qualidade aqui, você vai notar Porque antigamente eu gravava nessa qualidade, e se você fosse assistir o vídeo nessa qualidade, você ia ver que a tela, como você expandia o vídeo demais, ele ficava borrado, não tinha uma qualidade boa Isso também fez com que a interface do jogo parece que está menor, se você abrir o último vídeo, você vai reparar isso Tipo, não cabia tanto botão assim na tela, eles eram maiores, eu não sei cara, eu estou me acostumando ainda com o monitor, mas eu acho que vai ser bom Melhorou a qualidade do vídeo, o que é excelente né Então vamos lá, vamos só passar aqui rápido, eu não sei quem é o melhor trader nosso né, trader né, é a Mist A Mist faz tudo aqui nessa porra né cara, que nem no anime, que nem no desenho Ai, a refeição, componentes, medicina, de bom, capacete folhado Você vem fazer nada, você vem só ficar perdendo tempo aí A gente tem que recrutar o nosso cornossauro Mas eu quero recrutar primeiro, recrutar né, eu sempre falo recrutar cara Eu falo domar para os humanos e recrutar para os bichos Até era o contrário né A gente quer recrutar primeiro aquele outro bicho lá, que é o Mime Mime, qual é a lore desse bicho aqui? Extinto, um dinossauro com armadura, armadura não né, com proteção né Casca, não sei Foi extinto, não sei o que Tamanho de, ela tem o tamanho de um veado Viveu no período, Cretácea, assim que se fala, na Austrália E ele é um herbívoro pacífico Mas ele é bem pesado, tamanho de um cervo, para pesar 300 a 400 quilos Era um bicho bem grande Mas ele não era um bicho muito agressivo, pelo que parece né Qual é o DPS dele? Não é muito bom né Se DPS é o mesmo, por exemplo, de uma alpaca né Se você pegar a Mega Preguiça Mega Preguiça tem um... Vamos tentar domesticar a Mega Preguiça cara Os caras já vão vazar Ela não é um dinossauro, mas ela é um animal grande Então vamos domesticar ela Eu não vi se esse... Ah, tem um nome Misty acha Até a Misty acha A Misty acha tudo cara A Misty acha que você deve dar um nome à sua facção E aqui é a comunidade né Então é Parque... Parque dos Dinossauros E aqui é... Arcandino Vai chamar Arcandino a nossa facção E é Parque dos Dinossauros O nome desse lugar aqui inicial né E cara... A prioridade é máxima para eles recrutar A real é agricultor, mas domador vem antes né Então eventualmente quando eles forem domar eles vão domar Só que a gente não tem comida para domar os animais Então a gente vai ter que mandar colher algumas coisas Misty chega aí garota Já que você é foda O que você está fazendo? Está cortando a planta? Não era para fazer isso, mas ok Não era para fazer isso né Fui eu que mandei Vai lá Vai lá garota Será que você consegue? Já pegou as 10 de comida Você consegue O bicho está vivendo junto com os Bulmalops Ahá Essa garota é muito foda Ela faz tudo velho Vai ser a nossa domadora oficial Teoricamente todos os três tem o mesmo nível de domação Mas só a Misty conseguiu domesticar até então né A gente está cortando as árvores aqui para fazer nossa plantação A gente decidiu que a gente vai fazer nossa plantação no lado do rio Porque fica legal Não dá bônus nenhum de produtividade para as plantas O que dá bônus de produtividade é isso aqui Essa terra escura aqui Se você reparar aqui no cantinho Bem aqui Solo velocidade de colheita né Repara lá 100% Se você clicar aqui é mais Animal louco Ainda bem que não é um carnosauro né maluco Meu Deus do céu Uma tartaruga Meu Deus Uma tartaruga está vindo Um ano depois Mais um ano depois Ok Voltem para o serviço O Arcanthus que é o fodão Vai lá É o fodão que não fez nada O Arcanthus não O Ash O Ash foi só exterminar a vida dos animais Como sempre Como sempre O Ash só faz isso O carnosauro ainda está lá Bem de buenas A gente não atacou ninguém ainda cara Ele não atacou ninguém Ninguém Hum 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 Pousa vermelha Ah já vale ali Um monte de bicho né E mais um dia se passou A gente não conseguiu fazer as coisas ainda Vamos Eu quero fazer uma área Para Essa área aqui vai ser A minha O meu armazém Correto Um armazém de comida Deixa eu já criar a área aqui Antes que eu esqueça E a prioridade vai ser Preferida Só que aqui vai ter só alimentos Alimentos e medicina e drogas Tá E eventualmente eles vão acabar Coletando as coisas A gente não tem muita comida aqui Mas ok Essas peças aqui é meio pequenas Na real Tipo É muito pequeno isso aqui Tipo Não cabe quase nada de comida aqui Fora que a gente vai ter que fazer um Um fogão Que eu acho que eu vou fazer aqui o fogão A gente vai ter que fazer um fogão aqui Para preparar a comida E a mesa é sogueiro O melhor seria deixar aqui dentro né E a mesa é sogueiro fora Porque aqui a gente quer um lugar bem limpo Na real E agora velho Posso colocar os dois velho Que se dane Ah vai ficar pequeno o lugar? Ah vai Mas isso aqui é É provisório Beleza? Nada disso aqui é permanente A gente tá fazendo um pouco de capinha aqui Porque a gente vai ter muito animal Assim Os dinossauros no jogo Eles são bem raros tá Esse animal atacou cara Olha lá Só que o combate dele some logo Mas ele atacou algum bicho sim Certeza que ele atacou Cara Vamos deixar Somente a mist Domesticar os animais Porque aí ela vai ganhar bônus primeiro né A mista tá bem estressada cara Preciso fazer algum lugar para se divertir É Diversão Vou fazer uns pinos de ferradura aqui Quero que o Brook venha aqui construir E vamos configurar o momento aqui Geralmente eu gosto de pegar essas duas primeiras horas aqui Colocar como livre Porque as vezes eles já estão sem sono Eles podem acordar já Entendeu? E a gente coloca uma hora de diversão aqui né Acho que é muito né Três horas tá bom E a mista a gente vai dar uma folguinha Porque ela deve estar naquela fase dela lá Então vai dar um passeio aí menina Ele já faz tudo Caralho faz tudo aqui Limpa o banheiro Maldito Calmante psíquico masculino Aí é pra foder ainda mais a mist Não afeta nada ela né Mas ok Senhor Ash Venha cá Corta isso Pra nós Também Agora ela vai pegar isso aqui E vai domar os animais né E como ela é fodona Ela vai conseguir Correto? Ah ela vai domar a preguiça Falhou Chance bem baixa né Bem baixa Eu vou tirar isso aqui Porque eu quero domar Eu quero primeiro Sinar obediência aos meus animais É o essencial Eu preciso ensinar obediência pra eles Acho que eles vão seguir a mist E a mist vai ficar mais segura Quando ela for domesticar mais animais Olha lá O que você vai fazer? Ela ia domar algum animal Mas ela não foi E aí a parada dela tá guardada no inventário 16 bagas né E a gente tem comida pra alguns dias Então tá de boa Eu tenho que fazer uma área Pra uns animais dormir Por enquanto Vou colocar em qualquer lugar Vou colocar aqui Mas eventualmente Eu vou ter um lugar Só pros meus animais ficarem né Olha lá Olha lá Olha lá Domesticado Domesticado não né Agora Agora se eu ficar aqui Ela segue a mist Entendeu? E eu quero que ele siga ela Como é que eu vejo Onde que ele segue Aqui né Segue o mestre Quando o mestre está alistado E aqui é quando o mestre está Fazendo trabalho de campo Caçando ou domesticando animais Então assim Quando ela for domesticar um animal Os animais vão seguir Ela também E aí vão acabar defendendo ela Se caso ela precisar E é muito fácil Ensinar Obediência nos animais Muito fácil Tem algumas plantas aqui Pra colher Vamos selecionar elas Tem 200 plantas no mapa Cara Vamos mandar colher Acho melhor não Olha lá Olha lá Tá com um coelho Bem pequeno né Do tamanho né Não tem vergonha não? Tão grande assim Pegando um bicho tão pequeno? Falta só Esse Mime 3 aqui Mas Por que não dá pra Coisar ele? Qual que é? É o 2 Eu não consigo dar rename no animal Tem que pegar um mod Pra dar rename no animal Cara Depois de um tempo Ele ganha rename na real É Eu acho que ele Recebe nome automático Pelo dono né Então a Mist Provavelmente ela vai dar um nome Pra ele Mas deveria ter um mod né Pra oficialmente Dar rename De forma que você quiser Mouli Mouli é um homem Ele é bom em porrada? Ele é bom em porrada Esse cara aqui É garantido que ele sempre vai cair No chão Esse primeiro invasão Que você recebe Sempre é um cara Ou com um porrete Ou com uma faquinha Podrezinha né E A não ser que você dê um tiro Fatal nele Sei lá cara Você Você Exploda a cabeça A cabeça dele Algo nesse nível Ele nunca vai morrer Viu? Ele sempre vai cair no chão É que pra quem não sabe No Rimworld É Eu preciso de uma cadeia Pra ele né Eu sou um cara Preparado Quase preparado né Eu tinha feito uma peça Essa aqui Que eu não tava utilizando Porque eu sabia Que eu usava a prisão Só que não deu Pra terminar ela ainda Vai lá E Quem que é nosso médico? É o Ash Faz alguma coisa No final das contas Quero que você Eu queria curar ela né Mas falta Fechar a área lá Eu vou ter que esperar Um pouquinho O Brook vai levar O Cuidado de pau agora Vai jogo Já foi Da treta Agora Ash Você vai lá Capturar Vai lá Prisioneiro Captura Antes que ela morra De hemorragia Porque perdeu bastante sangue Cara Então Continuando com o Ia Falando com vocês Não Quero que você trate ele Com remédio Cida boa Quero que você trate ele Com remédio Cara Tá com remédio Ah não Selecinei errado Desfarsa Esse cara aqui também É sempre Certeza Que ele vai ser Fácil de recrutar Não Não era na real 92 é bem difícil Coisa né Mas tá Quando o cara cai No reward Ele tem uma chance Tipo rolar de um dado Se ele vai viver Ou vai morrer Independente da Da fatalidade dele Claro que se ele levar Um tiro fatal Sei lá Na cabeça Ou no peito Ele morre né Mas se ele tomar Um monte de dano Nas pernas E nos braços É E ele cair no chão Tipo vai rolar um dado Pra dizer se ele vai morrer Ou não vai Eu acho Eu sempre achei isso Bem zoado No reward cara Por causa que as vezes Tipo você vai lá Dá um tiro O cara perde a perna Dá outro tiro O cara perde o braço Tá ligado Dá outro tiro O cara perde a mão O cara fica todo fudido Aí ele cai no chão Joga o dado Não morre Aí você tem que recrutar Um filho da mãe inútil Aí as vezes Você dá um tiro Nus caras Ele não perdeu Coisa nenhuma Sabe Mas ele morre É bem aleatório Isso Onda de calor Tomar cuidado Com essas ondas De calor Ainda mais no inverno Vocês podem Se mostrar Um grande problema Vamos lá Brook A gente tá esperando Você construir As paradas Cara Você tá demorando Bastante E vamos Esquartegar A criatura Aqui pra sempre É Cara falta Muita coisa Pra construir Né Muita coisa Pra construir Aqui eu também Quero cortar Essas árvores Aqui Eu também Construí alguma coisa Aqui pra não ter Nenhum animal O mini 2 Por que ele não Foi domesticado Falhou 27% É uma chance boa Mas ela falhou Infelizmente Quero colher Isso aqui Eu não tinha mais Dado colher Todas essas plantas Aqui Pô Vem cá Vem que agora Ela não pode Recrutar Domesticar O animal Por um bom tempo Tá fazendo 44 F***ing Graus Tá muito quente Ainda mais Aqui dentro Mas por enquanto Ninguém tá morrendo De calor Né Se eu ver Que a insolação Começar a subir Aí eu não vou Me preocupar Mas a insolação Nem tá alta Quem que é a pessoa Que recruta mesmo É a Mist Cara O que a Mist Não faz Velho Ai ai Precisamos de um novo Recrutador De pessoas Funcionou Beleza Eu até Botaria Pra treinar Outras coisas Mas Falta O feneco Ainda Vai lá Tentou recrutar Mas a chance Era muito Baixa 47 Graus Cara E Deixa eu fazer Uma lâmpada Aqui Vem que a gente Não tem energia Ainda Mas eu vou ter Em breve Energia Produção Eu nunca sei O que fica Lâmpada Coloca uma lâmpada Aqui Que depois a gente Só move de lugar Só que a gente Vai ter que terminar Isso aqui primeiro Agora que eu vi Que acabou com medo Então a gente Vai ter que caçar Um animal Vocês dois O jogo minimizou Pera ai Vem cá Rapidão Quase hein Demora Demora Eu quero que o Ash Esquartete Essa criatura Aqui Really Vai Ash Você vai ter que fazer Alguma coisa Aqui nessa casa Né cara Tá todo mundo Pegando insolação Tá vendo Todo mundo Como é que tá O Mowley Inicial E tá desligada Essa porcaria Aqui Mas eu acho Que dá pra cozinhar Ou não dá E não dá Eu achava Que dava pra cozinhar Com uma eficiência Menor Mas pelo que parece Não dá Pois é Brook Você vai ter que Construir essa parada Aqui A gente tá precisando De energia Urgente Então Ué Tá faltando recurso Não tá faltando Isso aqui Tem muito aço Pelo jogo Também não tá faltando Componentes Inclusive esse componente Não era pra estar aqui Ele vai estragar Eventualmente Tá faltando Então Cara São níveis De construção Muito baixa Porra Cara E agora Nível dele É 5 Nível Disse aqui É o quantos Cadê Energia 6 Cara Quase A turbina Dá pra construir Gerador Também Mas eu não vou Fazer gerador Já Tipo Não faz Sei lá Cara Eu acho Que é muito Mais difícil Fazer uma Minha concepção Eu acho Que seria Mais difícil Fazer uma Turbina eólica Do que Fazer um Um gerador Solar Se bem que Um gerador Solar Talvez O difícil De fazer Seria A Parada Foto A Foto Votai A parada Foto Votai É assim que se Fala Mas tem Dois tipos De 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 Painel Solar Né Tem um Painel Solar Literalmente Que Converte Eu não sei Como é que funciona Exatamente o processo Mas é um Gerador Solar Que Converte A luz Solar Né E tem aquele Gerador Solar Gerador não É painel Solar Desculpa Painel Solar Que Trabalha Convertendo A Frequência Do sol E transforma Energia E tem Um Gerador Solar Que Ele Só Redireciona O sol Para um Ponto Específico Tipo Um cano De Aço Alguma coisa E nesse cano De aço Tem água E aí imagina Que você tem um monte De painel Redirecionando O sol Para aquele cano Aquela parada Fica a 3 mil Graus Né E aí a água Fica lá Ela esquenta Gera vapor Vapor Passa por uma Turbina Né Isso aí Eu sei que Existe Né E não seria Difícil de fazer Assim Essa parada Inclusive Eu fiz um projeto Na escola Dessa forma Com cano Né Foi bem legal Mas não foi Tipo Não esquentou a água A ponto de fazer um É só esquentou a água A ponto de você Usar água quente Mas não de fazer energia Eu não sou um mega engenheiro Não Nem perto disso Hum Cara Agora que eu vi O jogo tá Ah cara O jogo tá sem som Mano Puta que pariu Galera Um aviso rápido Não vai levar Mais que 30 segundos Se você gosta do canal Eu gostaria de ajudar Financeiramente Ele existe formas De você ajudar São várias formas O canal não é pago O canal não tem conteúdo pago Vai ser sempre de graça Mas se você quiser ajudar Existem várias formas De fazer isso E vocês concorrem A prêmios E jogos Todo mês Beleza Eu não vou explicar Todas as formas aqui Porque o vídeo é curto Mas se você quiser Entra nesse link aqui Que é o do padrinho Onde é explicado tudo E quais são as formas Que existem Então é isso Fiquem com o vídeo Vamos lá Agora consegui arrumar O esquema Desculpa galera Mas eu vou arrumar Na edição Uma árvore aqui no meio Tá ligado Essa casa Tá uma sujeira Meu Deus do céu Cara Vamos limpar Essa porcaria aqui Gente Pelo amor de Deus Cara Para Vem Desgraça de animal Cara Você é um Fucking herbívoro Velho Vegetais Sementes Plantas Vivas Por que você quer Comer a minha Planta Sempre querendo Me fuder Os animais Velho Vamos lá Iniciar Área de animal Inverter Tá Agora a gente Vem aqui Remove Essa área Vai daí Consegui evitar De ele comer Comida Esse foi bom Mas a gente Vai ter que colher As plantas Ainda Teoricamente Estava cheio Dessas plantinhas Aqui Ó Vamos só mandar Recolher Com urgência Vai demorar um tempo Tomar que esse Carnossauro Não ataque a gente Cara A gente pode tentar Recrutar ele A insolação Tá alta Mas não vai matar Tá leve ainda Não é bom Né Tá leve Eu acho que Dá pra viver ainda O que deria Pra fazer É construir O gerador O quanto antes Aqui Cara Resfriar Esse lugar Aqui Brook Você consegue Construir isso Aí Pelo menos Pra gente O prisioneiro Que se foda E a cozinha Também Que se foda A cozinha Porra Brook Por que Que ele vai Comer aqui E ele não vai Comer na cozinha Cara Termina essa Porcaria Antes de dormir Fui da mãe Olá cara Eles não estão Indo na cozinha Tipo Eles eram Pra vir aqui Fora Passar Eles fazem Esse trajeto Mas por algum motivo Eles não estão Fazendo E o Brook Não terminou Essa merda Velho Tá difícil Aí cara Boa Esse merda não tá Tão caro Ó o cara Tá quase morrendo Aqui cara Não tá aumentando Tá Acho que não Vamos dividir O ar Aqui Foda Velho Os caras Pararam de dormir Por causa que contou Como prisão Tá vendo Voltou Como prisão Ai ai Tá bom Acontece Nossa explotação Tá plantada Daqui a pouco Ela vai começar A dar fruto E colheita Pra gente Tá cheio de comida Aqui também E o Feneco Já foi recrutado Por que o Feneco Não foi treinado Cara Treina lá O Feneco Por favor O que você consegue Não conseguiu Né Não Não conseguiu Tá Mas Acho que chegou a hora Eu vou mandar Recrutar O Carnossauros Caralho Velho 20 20 puxões De dar merda Cara Eu tô com muito medo Tô com muito medo Cara Quando ela for lá A gente vai Por que que tá faltando Energia Cara Por que que tá faltando Energia Maluco Tá Ela vai lá Não Ela vai colher As plantas Vamos ficar de olho Quando ela for recrutar A gente vai mandar O pessoal Junto com ela Cara Não era pra tá faltando Energia Maluco Sério isso Sério isso Cara Desliga Essa merda Aqui Por favor Isso aqui É pra manter A um grau Zero grau No caso E por que que Esse animal Tá aqui Porque eu não Marquei na área De casa Sai daí Você não É pra ficar Aqui Você vai Misty Você vai Colher as paradas Ainda Vamos selecionar Essas plantas E mandar Carregar elas Com urgência No caso Esse How Plus Aqui Então Eles geralmente Fazem isso O quanto Antes Caramba Tá fazendo 50 graus Are you mad Are you mad 50 graus Cara Você tá louco Né Velho É muito Calor Maluco Do céu Tomos Raros Vamos mexicar Né Aproveitar Que a gente Tem gente Foda Aqui É um Eu conto Com um Dinossauro Um dinossauro Que Produz Leite Que não É um Rapture Dinossauro Mamífero Né É bom Que ele come Árvore Cara Esse bicho Aí A Misty É foda Cara Não tem Um animal Que ela Nude Misty Eu tenho Plena Certeza Que ela Vai Conseguir Domesticar Tá Misty Tem comida Reutilizável Sério Tem que ter Carne Matar Algum bicho Pegar Carne Nesse caso Né Ela não vai Recrutar Não precisa Ficar Me protegendo Ela vai Tentar Recrutar O Tombo Opa Calma O jogo Minimizou Velho Meu jogo Fica Minimizando Nada Muito Baixa Chance Né Cara Os meus Guarda Quastas Estão Lá Só de Olho Se atacar Nossa Dona A gente Espanca Vamos Lá Ela vai Lá Domesticar O Cardossauro Então Venho Cá A chance De dar Errado É muito Grande Meu Deus Cadê Os Bichos Para Proteger Falhou Mas O bicho Não Ficou Agressivo Boa Mas A chance Foi Muito boa Chance De recrutar É 1% Chance De A falha É 20% De atacar Chance Não Tá Muito boa Pro nosso Lado Pra Recrutar Eu Não Vou Te Se não For Fertilizado Ele Não Vai Nascer Nada Né Já pensou Ter Tipo Um Uma Cria De Carnossauro Aqui Mal Loco Esse Animal Aqui É Problemático Bem Problemático Eu Acho Que Eu Não Vou Conseguir Mandar O Ash Tacar Mas Eu Consiga Fazer O Ash Ficar Andando Em Circo Ok Gente Precisamos Apagar Esse Fogo O Brook Não Consegue Apagar Fogo Aparentemente Não O Fogo Pode se Espalhar Muito Rápido Aqui Cara Não Mas Deu Para Controlar Ele Ainda Apesar Que Ele Está Se Espalhando Tá Vendo Não Mas A gente Vai Conseguir Controlar Mas É Difícil Tá Vendo Mandar Recolher Esse Bicho Aqui Com Urgência Caralho Cara Vocês Querem Que a Porra Pegue Fogo Em Tudo Maluco Não Tá Em Casa Essa Merda Por Isso Que Eles Estão Apagando Para Que Estão Fazendo Desgraça Apaga O Fogo Fogo Que Pode Desvastar Tudo Eu Não Gosto Desse Tipo De Coisa Terra Demais Deixa Tirar Esse Aqui Esse Aqui Não É Casa Nem Esse Aqui E Deixa Tirar Área De Limpeza Também Que Eu Tinha Mudado Limpar Porque Tava Sujo Para Caramba O Arroz Deu Colheita Eu Vou Mudar Para Milho Ser Ideal Para Morango Na Real Morango Legal Mas Morango Tem Habilidade Mínima É Só O Bro Que Vai Conseguir Plantar O Morango Aí Não Rola Cara Plantar Um Plantar Batata Mesmo Essa Batata Quando É Colheita A A gente Transforma Em Milho Beleza É Que Deu Bastante Uma Boa Comida E A Misty Tá Lá Fazendo Umas Refeições Ela Meio Que Não Conseguiu Lá Recrutar O Carnossauro Tá Lá De Boa Carnossauro Ainda Temos Um Assalto Um Cara Tá Com Revolver Mas É Um Cara Só Ele Já Tá Vindo Pra Cima Esse veio Louco Seco Tá Seco No crack Pera Aqui Ash Ando Um Pouquinho Pra Frente Maluco Isso Você Tem Cover Aí Ash Você Não Tem Cover Nenhum Aí Sai Tem Um Bom Lugar Mist Já consegue Atirar Daqui Né Então Vai França É Longa Esmora Pega Qual a chance Dele Me acertar 8% E o Brock 13% Então Você tem 2 13% Contra 1 8% Acho Que a gente Consegue Droga E qual a chance Dele acertar O Brock 5% Então Sai Daí Ash Tá Mirando A desgraça Do 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 De Mais Um Prisioneiro Aqui Inclusive Tem que Fazer Umas Camas Aqui Né Acabei Esquecendo De Fazer Cama O Ash Primeiro De Tudo Eu Quero Ash Que Você Se Trate Então Se Trata O Broke Eu Quero Que Você Vai Lá Capturar O Cara Nós Pegamos Uma Arma Aqui Mas Ela É Ruim E A Mish Tá Meio Estressada A A Deixar La Livre Né Olá Rápido Gente Esse jogo Ele fica Meio Travado Na hora De combate Por um Bom Tempo Vai ser Menor Essa Área Então É Seguinte Você Pode Curar O Cara Sabia Qual A Chance De Recrutar Ele 95 Outro Filho Da Mãe Difícil De Recrutar Cara Comendo Comida Nossa Cara E Que Esse Cara Não Vem fácil De Recrutar O Primeiro Cara Sempre É fácil De Recrutar Isso Não Faz Demorou Demais Isso Veio Uma Cápsula De Carga Veio Já Legal Dá Para Vender Para Um Bom Preço Mas Seria Melhor Se Fosse Simplesmente Esse Do Diabo Eu Consigo Usar Ele Para Fazer Uma Mesa De Poker Tem Que Ser Pano Mas É o Seguinte Eu Tenho Um Pano Que É Melhor Do Que O Pano Não Tem Que Ser Pano Fio Do Diabo Não Pode Isso Que Eu Acho Véio Why Sabe Devia Permitir Fazer Essas Paradas Com Coro Com Qualquer Sabe Tipo De Pano É Só O Pano É O Único Pano Nem Lembro Quem É O Comerciante Ah Não Os Caras Estão Só Passando Seria Legal Se o Carnossauro Atacasse Eles Seria Muito Legal Carnossauro Badiou Tá Matando Todas Essas Paradas Deixa eu Mandar Essas Plantas Aqui E mandar Cancelar Não Quero Que Peguem Elas Não Porque Agora A gente Tem Muita Comida Não Precisa Ficar Perdendo Tempo Pegando Elas Animal Louco Um Boombelope Novamente Cara Sério Isso Véi Ok A gente Vai continuar Atirando Daqui Não Chega Perto Caraca Isso Aqui É Temporada De Boombelope Véi Eu vou te dizer Cara Isso apaga Rápido Porque o Broker Já não Ajuda Né Apaga Esse fogo Aqui Antes que Esse corpo Aqui Antes que Esse corpo Se extingua Aê Está fazendo Uma onda De incêndios Fodeu Fodeu Geral Agora Cara Fodeu Fodeu Cara Só uma chuva Para salvar Agora Cara Vai ficar Aquele mapa Bonito Aqui Aquela Carniça Toda Queimada Sem vida Nenhuma Cara Ai Ai Bem Essa situação Aqui Vai ficar Para o Próximo Episódio Vamos ver Como é Que vai Ficar Então Galera Obrigado Para quem Acompanhou O meu nome é o Mercantos E até Até a próxima Tchau